Dia 9, recebo a notícia do desaparecimento físico do Azagaya. Dia 10, fizemos o nosso missalvo. Hoje estamos aqui cheios de dívidas. Por quê? Porque as empresas moçambicanas queriam obrigar a mim, Paulina, a matar o Azagaya e dar comissão para eles. Por quê? Somos um país plural. Eu sou mãe, sou avó, não vou matar ninguém, recuso. E se eu estou assim, como estou, é porque há qualquer coisa que não está bem neste país, que precisa ser visto. Matou Azagaya, mas dá-me comissão a mim. O que é isso?